Provavelmente muitas pessoas sabem, mas talvez você que esteja vivendo aí agora não sabe. Se você tem um smartphone da Xiaomi, nunca te contaram o que eu vou te contar agora. Sabe o que é que eu estou falando? É disso aqui gente, o QR Code. Tem como você descobrir qual é a senha do Wi-Fi do vizinho através do QR Code. E talvez você nunca soube disso, nunca te contaram, mas através desse tutorial agora você vai descobrir como que é. E já quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhar este vídeo com seus amigos e ativar aí o sininho das notificações. Então, sem mais enrolação, vamos ao tutorial aí para você descobrir qual é a senha do Wi-Fi do vizinho. Bora lá! Então pessoal, já quero falar para você que é bem simples, fácil e rápido aí de você conseguir acender o Wi-Fi do vizinho sem a necessidade de ele falar para você qual é. Ele só vai pegar seu smartphone, vai botar a senha sem te falar qual é a senha. Mas para você que já tem a senha, vai ser desta forma que eu vou mostrar no tutorial. E para você que ainda não tem, vai lá, corre lá, pede a senha para o vizinho. E quando você pedir a senha, volta aqui no tutorial e vai fazer o seguinte, tá ok? Vamos aí continuar. Basta você clicar aí, ó, em configurações. Ah, e mais uma coisa, lembrando que este tutorial aqui é nos smartphones da Xiaomi, tá ok? Eu não sei se ele vai estar disponível para outros smartphones aí de outras fabricantes, mas até o momento que eu sei ele está disponível aí na MIUI 11 com o Android 9 e o Android 10 com a MIUI 11 ou 12 em diante, tá beleza? Então você vem aí, ó, em Wi-Fi. Aí quando você tiver com a senha logada do vizinho, vai aparecer esta opção aqui, ó, compartilhar, senha, tá ok? Você toca aí e vai gerar esse QR Code, pessoal. E é aqui que começa aí a segunda fase para você descobrir aí qual é a senha do Wi-Fi do vizinho. Então você vai fazer o seguinte, gerou o QR Code aqui, você passa aí as garras do Wolverine aí para gerar um print, tá ok? Tirar um print aí. Tirou o print desse QR Code, você volta. Aí vai ser necessário um outro aplicativo aí rapidinho, que é o Google Lens. Esse aplicativo aqui, ó, tá ok? Aí provavelmente até a câmera nativa do smartphone aí da Xiaomi aí, ele vai poder ler esse QR Code mais o Google Lens aí. Eu creio que ele vai te entregar muito mais rápido essa leitura. Aí você vai clicar sobre o Google Lens aí, tá ok? E é aqui que vai começar a mágica. Olha só o que é que vai acontecer aqui, ó. Você vai clicar sobre carregar a foto. E quando você selecionar a foto do print tirado lá do QR Code, do compartilhamento do QR Code lá sendo Wi-Fi, vai aparecer o seguinte. Olha só. Tá lendo o QR Code, leu o QR Code. E olha só o que é que apareceu aqui embaixo aqui, ó. Olha só esse aqui. O que é esse nome ali, ó? Hein? Senha Mono Hidratada. Então, pessoal, pra mostrar que é verídico essa senha aqui, ó, eu vou deixar anotada aqui a senha, tá ok? Vou deixar anotada aqui no canto aqui. Mono Hidratada. Aí agora eu vou sair, tá ok? Vou sair aqui. Vou lá no Wi-Fi pra mostrar pra vocês que realmente funciona. Venho aqui no Wi-Fi, venho aqui, ó, nas configurações desse Wi-Fi aqui e venho aqui embaixo aqui, ó, em Esquecer a Rede. Vou esquecer. Pronto. Esqueci. Aí eu vou clicar agora de novo sobre o Wi-Fi, ó. E vou digitar aquela senha que eu mostrei pra vocês. Olha só esse aqui, ó. Mono. Vou até deixar aqui visível pra vocês irem acompanhando. Mono. I. Hidrat. Tada. Mono. Hidratada. Aí conectar. E, olha só. Conectou. Vai aparecer agora lá com a internet. E pronto, pessoal, viu? Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que você tenha gostado. E comenta aqui se você sabia desta função ou não. Se não sabia, comenta também que eu vou estar respondendo cada um no comentário aqui embaixo. E realmente aí foi uma dica de ouro aí pra você descobrir qual é a senha do Wi-Fi do vizinho. Então eu espero que você tenha gostado e vou continuar aqui a finalização desse vídeo. Você gostou dessa dica? Gostou de verdade? Então se inscreva no canal, rapaz. Ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos. Então comenta aqui embaixo se você gostou ou não desse tutorial desta função aí de você estar descobrindo qual é a senha do Wi-Fi do vizinho. E provavelmente depois dessa você agora vai estar pegando lá o cara celular da sua casa, botando lá sempre. E acessando aí, né? Escondido aí, né? O sininho Wi-Fi dos outros, né? Essa linha. Tá, talvez você tá pensando que eu não sei o que tá fazendo agora, hein, rapaz? Ah, eu não faço isso não. Faço não. Eu fazer isso? Nunca. Brincadeira a parte, mas esse vídeo valeu o seu joinha, não valeu? Então eu quero pedir mais uma vez se inscreva aí e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Valeu e tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti